Dá um abraço na amiga virgem, vai Chora, cavaco É mais uma pra bater no paredão É preto de luxo Ó, ó Essa aqui é gostosa, isso aqui é gostosa A Jacka tá novinha Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo A Jacka tá novinha Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo Ela chega no baile, fica excitada com o dedo na boca O que tá acontecendo, ladrona? O que tá acontecendo, novinha? Ela chega no baile, ela fica excitada com o dedo na boca O que tá acontecendo? Tá com o pinguello batendo Tá com o pinguello batendo É bom, é bom, é bom E me tem divulgações Saco, pinguello batendo Só os calaquinhos, só os calaquinhos Bota a mão na cabeça daquela amiga que tomei sem beijar na boca Aquela amiga foguinha tá A Jacka tá novinha A Jacka da malvinha Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo A Jacka da ladrona Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo Ela chega no baile, ela fica excitada com medo na boca O que tá acontecendo? Tá com o Pinguelo batendo 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 Tá com o Pinguelo Vai, 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 vai Tá com o Pinguelo batendo Tá com o Pinguelo É preto e vilújo É preto e vilújo Tá com o Pinguelo batendo Tá com o Pinguelo batendo Solta o Maquinho Bota pro lado a calcinha Solta o dedinho Solta o dedinho Solta o dedinho Na tepequinha Solta o dedinho Solta o dedinho Ebra Solta o dedinho Solta o dedinho Solta o dedinho Solta o dedinho Guarda com o dedinho É o mais um pra bater, BX Só com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho Chora, cavalo, chora, cavalo A tchêca da manzinha tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo A tchêca da ladrona tá pegando fogo Ela chega no baile, ela fica excitada com o dedo na boca O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá com o pinguello batendo 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 Tá com o pinguello Tá com o pinguello Taca o pinguello batendo Taca o pinguello batendo Só solinho Vai com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho, com o dedinho Só no solinho de siri Vai com o dedinho, vai com o dedinho Bota pro lado a calcinha Bota pro lado a calcinha Preto de luxo daquele jeito